oi gente boa noite mais uma vez aqui na casa consalete já pedindo pra vocês é muito fácil entrar no meu canal vai no youtube na casa consalete assiste lógico depois você faz tem o sininho lá você bate o sininho e curte né faça pros amigos que é desse jeito o canal só funciona com vocês eu estou aqui com ele um dos maiores do um dos maiores não o maior que é meu amigo então já tenho que colocar lá em cima né gente o maior estilista de sapato do brasil ele fernando pires o nome o mito uma lenda viva boa noite boa noite adorei o maior mas achei que você ia falar o maior do mundo né ainda não né também não posso chegar já arrasando desse jeito né mas amiga pra essas coisas né mas amigo não pode mentir também né tem que ir no truco mas na verdade ele é o maior do mundo agora já que ele falou que pelo menos ele faz sapato para as maiores estrelas do mundo tipo gisele madonna salete campari salete campari só pega um pouquinho o pé porque não está muito bem na foto tá só dá um close no sapato gente vocês não sabe o que é aturar esse pé há tantos anos não precisa quantos anos são ai não gosta que fale não o primeiro sapato que eu comprei eu dei um cheque para o fernando o cheque não voltou 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 e eu perguntava quem é francisco para demônio não começa já queimar a matéria antes do fernando ser estilista de sapato ele era arquiteto eu acho que ainda sou é porque sapatos tem muito a ver com a arquitetura são arquitetônicos e arquitetosos então a intenção é fazer uma obra mesmo quando eu faço sapato eu quero fazer uma obra eu não quero tanto vai uma obra de arte mas a ideia é essa que seja único que seja diferente de tudo que você vê por aí que tem a personalidade que tem a alma que sorria para você que te seduza então é a minha preocupação não é fazer mil pares para vender para fazer aquele aquela dinheirama tanto que agora estou reduzido a um ateliê né nunca tive uma grande fábrica mas eu já tive 27 funcionários tenho 8 só e aí a gente vai atendendo as clientes vips e enfim os carnavais da vida desfiles novelas teatro é que é mais manual seu sapato totalmente artesanal como antigamente então você no brasil você da pessoa que mais fez e faz sapato para celebridades a sua loja agora ficou uma loja mais conhecida como para celebridades ou é como que eu posso dizer é ilusão da pessoa também que uma pessoa simples mortal pode comprar um sapato claro qualquer um pode adquirir desde que tenha até mas e tem outras facilidades existe um outlet na internet no meu site que os sapatos estão a preço de de custo de fábrica depois que sai da coleção que o que sobra vai pra lá e são sapatos que são atuais eles não têm não têm dados não são datados né eu não faço sapato modinha que você vai usar só nessa estação e você não vai conseguir usar na próxima o sapato tem vida muito longa e como é feito a mão todos de couro sala de couro então eles têm vida longa de verdade não são descartáveis não são descartáveis como esse que você vai por aí que de repente duram seis meses uma estação e fernando no meio da 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 tv do teatro do cinema você fez sapato para muitas celebridades muitas mesmo eu digo porque eu conheço várias mas assim tem algumas que você considera assim o pé de coelho vamos dizer como marília pera cláudia raia eb camargo como que você fala como que é o lidar como foi lidar como maria pera eb que foi pessoas que tiveram até pouco tempo com a gente qual que é a diferença das artistas que você vestiu há 20 anos atrás 30 anos atrás e as artistas do momento você sente alguma diferença não nenhuma eu continuo admirando as de ontem como as de hoje eu mantenho certo certo uma certa distância assim eu não não consigo ser íntimo totalmente por mais que eu tenha tido muita intimidade com a cláudia raia que virou minha madrinha e que eu frequentava a casa dela viajamos juntos para nova york na época que ela fazia aquele show de não puja da raia etc é eu sempre mantenho né meu ídolo eu não consigo ter essa intimidade que eu tenho com você por exemplo que virou uma amiga mesmo né da gente falar toda hora a cláudia a gente pensa não vou ligar agora para que ela pode estar ocupada aí manda mensagem entendeu e eb e todas essas elas acho que elas têm que ocupar o lugar que elas têm na minha vida e na vida de todo mundo aí eu tenho uma vez até não lembro o nome da da pessoa da estrela que ela falou é Fernando Pires aí ela respondeu é chanel aí a eb limitou ela foi muito engraçado todo mundo acha que você só faz sapato para mulher mas você também faz sapato para homem faço para homens homossexuais heterossexuais é porque tem alguns sapatos que eles são é um pouco palco né vamos dizer assim e aí um cara meio careta ele vai falar sapato é para gay né mas na verdade qualquer homem pode usar como tem clientes que são heterossexuais e que usam sapatos mais pintosos que eu tiver sem problema nenhum essa coisa tá mudando né tem uma diferença de atender um atento é por causa do horário que ela tem que é loucura para atender uma cliente como dizer não isso não acontece normalmente já aconteceu mas porque ela era seguida pelos paparazzi né então ela marcou de passar na loja aí quando ela chegou na loja eu tava dando uma entrevista no São Paulo Fashion Week ela viu TV lá dentro ela entrou no hotel na frente que tem um restaurante e ficou lá mamando umas caipirinhas e só entrou quando a TV foi embora não queria ser vista sem maquiagem isso acontece e aí ela trouxe a meia colocada ficou duas horas lá dançando na frente do espelho Maria Del Mar del Mar del Barrio e então isso acontecia aconteceu também uma vez que foi muito engraçado com a Nani People né a Nani ela não tinha colocado não a prótese a prótese e ela saia de menino que eu esqueci o nome é melhor parar é melhor parar o nome e ela tava lá na loja lá embaixo na loja provando um sapato de salto e nisso ela viu entrar alguém da noite que ela conhecia que ia reconhecê-la né nossa ela saiu de uma desembalada pra lá pra parte de cima da loja que ela tropeçou na escada ela colou a escada abaixo pra pessoa não encontrar com ela desmontada São Luiz Confeitaria Iaça se você vai fazer sua festa e precisa de um doce é fácil é só entrar no nosso site pegar todos os detalhes ligar lá eles vão fazer a festa do jeito que você quiser e com certeza um doce maravilhoso eu digo que eu sempre como São Luiz São Luiz faz a diferença no nosso dia tá estressado? come o docinho São Luiz que tudo vai ficar melhor não que você esteja estressado eu até coloquei o nominho aqui ó olha que delícia gente nossa não vai chegar em casa né eu sei desde o caminho no carro já vou comer todos obrigado qual que são as suas redes sociais? meu whatsapp é tem que ser o facebook você deve colocar seu whatsapp vai ser muita gente correndo atrás de você eu sei que eu passo por isso é muita gente me assediando eu comecei a falar agora vou ter que ir até o fim 11 São Paulo 999 74 85 30 olha aí então se você quer um sapato legal masculino feminino é só entrar e o facebook você tem? tenho fernando pires instagram é fernando pires br de brasil e o site é www.fernandopires.com.br e eu queria agradecer inclusive essa mosca que está aqui participando da nossa gravação porque ela está para lá e para cá querendo roubar a cena e assim também agradecer o convite foi um papo super gostoso e agradável a gente não se degladiou não se bateu não se xingou como as vezes acontece né é de vez em quando eu xingo as vezes as opiniões são divergentes e essa aqui difícil viu gente não esqueça na Casa Consalete toda quinta-feira às 22 horas eu e você tudo a vez e aí